Bom rapaziada, eu tô dando uma passadinha aqui nessa construção porque eu recebei uma mensagem, tá? De um colega meu, um amigo meu na verdade E o mesmo disse que viu uma Ferrari abandonada aqui nessa construção A gente sabe que a mesma foi tirada da loja, né? Do jogo Não tirada literalmente aí do jogo, então eu acho que alguém, né? Deve ter ficado desgostoso Não quis mais a Ferrari, né? Talvez achando que ela não vai ter aí seu devido valor Ou então abandonaram aqui Não sei se vai estar com a chave, se vai estar funcionando o motor Se vai estar com alguma parte danificada A gente vai dar uma olhada agora Ele falou exatamente onde é que tava Tá? Como vocês já viram aí A mensagem, eu vou apressar os passos, hein, mano? Que eu quero ver se realmente esse carro... Nossa, eu já tô vendo aqui uma coisa ali, hein? Não acredito que tem... Não acredito que tem uma Ferrari abandonada aqui Não tô acreditando, mano Mano, e a bicha tá literalmente enferrujada Acho que faz tempo, né? Faz tempo que está aqui, velho Caraca Ah, pois não é mesmo a Ferrari LM900, né? A 900 A SF90 Mano Quem será que abandonou essa Ferrari aqui, velho? Será que a mesma tá funcionando? A gente vai testar, né? Meu personagem aqui também Que alegre, né? Encontrou um carro Abandonado aqui no Drive Zone Vamos entrar nela pra ver se ela está funcionando Se ela estiver funcionando, galera A gente vai levar na oficina Fazer todo o upgrade Deixar ela em ordem E fazer no test drive também, né? Obviamente Vamos entrar nela aqui pra ver Galera Aqui no interior dela Tá muito bem conservado Muito bem feita Olha o símbolo ali ainda Mas fora, né? Fora tá literalmente destruída, velho Vamos funcionar ela aqui Pra ver se realmente Vai estar funcionando, né? Vamos ver Pegou de primeira Show Perfeito Perfeito Vamos aqui Tem um olhar no GPS Vamos olhar aqui no GPS Uma garagem Bem próxima, tá? Que é pra gente fazer É... Todo o upgrade Trocar todas as peças Trocar salataria Possivelmente Não sei se a gente vai colocar Alguma plantagem Mas vamos ver Primeiramente o passo do motor Como é que ela vai ficar A mesma Tá funcionando Com milagre, né? Não sei quanto tempo Tá aqui abandonada, velho Acho que eu vou por onde, hein? Vou por onde eu vi Vou subir aqui Ok Olha o som do motor Tá em ordem Mas a cambagem dianteira ali, filho Já era Tem que trocar isso aí A traseira também O negócio tá feio As rodas Não é mais original Eu acho que levaram O que deram, hein? Talvez alguém ia voltar Pra pegar o resto Burro, né, mano? Que não levou o carro completo Que fosse eu Tava fazendo o que fez Aqui A porta Tava no carro Completo, filho O menino, hein? Olha, velho Será que eu deixo Esse ferrugem mesmo? Eu acho que eu vou deixar, hein? Não tá com muita força Infelizmente Infelizmente, né? Chegamos aqui, galera Na garagem Na oficina, né? Obviamente E a gente vai fazer Todo o teste aqui Agora A gente vai trocar Tudo que eu já falei, tá? Então fica com a gente Continua com a gente aí Até o final Do vídeo Bom, estamos aqui Dentro da oficina Né, gente? É A gente vai fazer Primeiramente Primeiramente Vamos olhar aqui Se tem as peças Pra ela Hum Temos os para-choque Dianteiro Traseiro Uns acessórios Capu, né? Aerofórios Bacana, velho Show Top Vamos fazer o seguinte Vamos mexer Primeiramente Aqui Na plotagem, né? Tirar essa pintura Que o negócio Tá feio, velho Tá feio Vamos fazer aqui Uma mágica Galera Eu achei melhor Deixar ela vermelha Uma das cores Originais Que é preta Vermelha E amarela, né? Se não me engano Branca também Da Ferrari Mas eu gosto Do vermelho da Ferrari É muito insano Então eu resolvi Deixar vermelha Beleza? Vamos escolher Um jogo de roda Pra mesma Calma aí Que a gente vai Mexer na cambagem Mexer no motor Suspensão Tudo que tem direito A gente vai deixar Ela bem configuradazinha Pra o nosso Test Drive Vamos escolher aqui Um jogo de roda Bacana Talvez, pessoal Eu poderia deixar Até a original, né? Curto muito A Ferrari Com a própria O próprio jogo De roda dele Original Acho muito insano Vamos voltar aqui Tirar esse ferrugem Olha O branco Não ficou insano Vamos mexer Vamos mexer aqui Primeiramente Na suspensão Tá? Vamos deixar A mesma Com a dianteira Original A traseira A traseira Também Vamos tirar Essa cambagem Porque não serve Mais Não presta, né? Ok Perfeito Já mudou Já mudou Tá insano Tá top Esse negócio O que a gente vai fazer A roda branca Ficou muito bonita Agora a gente vai Mexer nos acessórios Daqui a pouco A gente termina A tonagem do motor A gente fez parte Da suspensão Bom Nos para-choque Dianteiro A gente tem Essas quatro opções E temos o original Eu curto Deixa Eu acho que essa Essa é muito feia Mas não Para frente Eu acho Que Acho não Eu vou por essa daqui Mesmo A traseira A gente só tem Uma opção Tá? Então Vamos por Quatro canos de escape Aí Vamos colocar Os acessórios Da mesma Temos essa daqui Tem essa Vamos por essa daqui Vamos ver como é que fica Caso contrário A gente muda Tá? É uma combinação Tá gente? Vai Vai combinando Ali Hum Talvez Olha Apesar que não é legal Esse 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 aerofólio Vamos continuar aqui Aí tem Esses ferros Aqui laterais Aí temos Um kitzão Aqui Que já vem com Aerofólio Aí tem Essa peça aqui Vamos deixar Ela full Deixa ela full E tem Isso aqui Sem essa peça Cadê? Deixa eu remover Aqui o negócio Vamos tirar Essa peça A gente poderia Completar com Esse aerofólio Que eu acho Que ficou Feio Ficou feio Né mano? Ficou feio Eu lembro Que tinha Uma peça Dessa daqui Cromadinha Cromadinha não Assim Do detalhe Dessa tampa Ali do motor Eu lembro Não tô muito Não recordo Muito Deixa eu ver Se tá por aqui Esse é esse Não né? Eu acho Que eu não vou Colocar aquele kit Não Eu vou colocar Um aerofólio Mesmo Eu acho Mais bacana Esse tá Feio Então eu acho Que eu vou Por esse aqui Mesmo Porque fica Muito feio Esse ferro Inclusive Eu vou tirar Esse aqui Também Vou tirar Esse aqui Também Olha Fica muito Mais bonito Assim Deixa eu ver Com isso Não Não desce Pronto Mexemos Aqui Ficou Legalzinha Vamos agora Para o desempenho Que é a parte Do motor A gente vai Colocar Motor 5 Turbo Ok A gente vai Fazer um Test drive Da mesma Diferencial Aqui a gente Coloca Caixa Sport Mais Tração Original E diferencial De drag Vamos voltar Aqui na Suspensão Que é Para a gente Ver O que a gente Vai por aqui Não vamos Por deixar Padrão Beleza A gente vai Por para drag Também Já que a gente Vai fazer Um teste As alturas Cambagem Largador A gente vai Deixar Original Olha como Ficou A bichinha A Ferrari Olha como Ficou linda Olha com Esse detalhe Amarelo Ficou bacana Não tinha reparado Ainda Ficou linda Vamos testá-la Agora Olha isso Aqui Turma Que carro Que carro Vamos testar Vamos testar A bichinha Tem uma arrancada Muito Muito Boa O carro Estava abandonado Ninguém Quis O carro Peguei Peguei Não tinha Dono Nem sei se Estou indo Para o lugar Certo É isso Mesmo Deixa eu Tirar Essa mensagem Ridícula Vamos lá Olha como Ficou linda Com essas rodas Brancas Ficou top Olha aí Tá vendo galera Encontrei uma Ferrari Abandonada Aqui no DriveZone Online Como eu falei Para vocês O dono ali Provavelmente Deve ter ficado Desgostoso Porque a mesma Saiu dos containers Saiu da loja E talvez Perdeu o valor E o cara Não quer esse carro Mais não Provavelmente Deve ter sido Alguém rico Talvez Até o dono Da obra ali Empresário Forte Ou talvez Não esteja Não estivesse Nem abandonado Agora já era Agora já era Eita Limitou Caraca É isso aí Pessoal Eu espero Que vocês tenham Curtido Esse vídeo De mais um vídeo De carros famosos Carros famosos Abandonados Aqui no DriveZone Online Lembrando Que aqui é só uma simulação Obviamente Não tem Carro nenhum Abandonado Aqui no mesmo Beleza Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui E aí Obrigado.